Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje arrumando meu cabelo Então eu tô no salão da Larissa Se ela quiser aparecer, eu vou te mostrar pra vocês Se não, eu vou mostrar o antes e o depois, tá bom? Olha como eu vou passar a juba Então, vamos lá pro vídeo? Já tá comando Então gente, então a Larissa vai começar a dar E o que que é isso aqui que a Larissa vai fazer? Banho de petróleo Banho de petróleo, gente Vai picar É, vai picar Pode pegar isso Ah, pode pegar a minha Ah, pode pegar a minha Obrigada Ah, como que não? Aham Ok Obrigado. Meu Deus do Céu. Dá pra tomar também? Não tem ansiedade, é bem forte. Posso fazer o que eu sou assim? É assim? Pode ser. Então, gente, agora é de lavar o cabelo. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ótimo. Como tava bem branco, fiz uma pré-pigmentação. Agora vou colocar mais um pouco de pigmento. Vou só ficar um pouquinho mais preto. Essa é a pigmentação. Fiz uma pré, agora essa aqui é a pigmentação. Ficou com cheiroso. Não é? É um banho de colagem. Vamos lá. Vai falar, vai falar. Vai falar, vai falar. Ele tá pulando. Agora a gente vai passar um ativador. Um laser. Como que a gente faz, não tá? Ele é bom pra quê, Larissa? Ele é bom pra queda do cabelo. Ajuda na queda. Pra parar de cair. É bom pro fio. É bom pra hidratação. É bom pra hidratação. Brilho. Muita utilidade. Um negócio de cabelo. Ele tá muito forte. Ele gosta de cabelo. Ele gosta de cabelo. E assim, gente Ficou meu cabelo Lindo, maravilhoso Então, gente Assim ficou meu cabelo Eu amei, viu A Larissa, sua cabelo é muito boa Ela progressiu, ela nem para ninguém E se alguém que mora aqui por perto Vê esse vídeo Pode vir lá, isso eu garanti, tá bom Vem no seu peixe, Larissa Eu não sei falar Gente, vem no salão Vem no salão Vai fazer um cronograma, cuidar do cabelo Fazer uma hidratação a laser Que é tudo preço acessível Isso aí, gente Se inscreva no canal Dê bastante like Seja membro, tá? E até a próxima, bye bye Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau